Naruto por muito tempo foi considerado o rei dos animes, a obra dominou e se manteve no topo por muito tempo, até hoje é considerado por muitos o anime mais popular que já existiu, em vários países o anime até os dias de hoje é colocado como top 1, só que mesmo com tudo isso a dublagem do anime aqui no Brasil há muitos anos permanece incompleta. Ela só foi até o episódio 112 de Naruto Shippuden, e muita gente se pergunta, por que a dublagem parou? Ela parou porque o anime flopou, o anime realmente decepcionou e a Netflix decidiu não dar continuidade com a dublagem? Hoje já temos a confirmação que os novos episódios dublados de Naruto Shippuden estão para ser lançados logo mais, mas mesmo assim, você sabe o motivo pelo qual o anime parou de ser dublado? Bom, nesse vídeo eu vou te explicar tudo sobre essa situação e vou trazer todas as respostas que explicam por que a dublagem parou por tanto tempo, foram quase 10 anos, então se você gosta de Naruto Shippuden, assiste esse vídeo até o final pois aqui eu vou explicar tudo com detalhes. Como falei no início, Naruto é sem sombra de dúvidas um dos maiores sucessos já lançados, a obra até hoje tem milhões de fãs ao redor do mundo, sério, a fanbase desse anime é incrivelmente gigante, mesmo após tantos anos que o anime finalizou. Quando o anime de Naruto chegou ao fim, eu ainda estava no ensino fundamental e hoje eu já estou na reta final da faculdade, incrivelmente o anime permanece no topo, até hoje o universo continuou com o anime de Boruto que é o filho do Naruto, que por curiosidade já está sendo dublado, sim, a dublagem de Boruto continuou mesmo com a dublagem de Naruto Shippuden parada. Lembrando, a dublagem de Naruto foi até o episódio 112 do Shippuden, e aí vem a pergunta, por que que parou? O anime flopou? Bom, não é bem assim, são vários os fatores que fizeram com que a dublagem de Naruto parasse. Naruto, principalmente em sua fase Shippuden, foi um anime que sofreu muito com as censuras dos anos 2000, nessa época realmente a situação estava braba para os animes, basicamente os anos 2000 estragou muitos animes que estavam sendo lançados nessa época, e Naruto foi muito prejudicado com tudo isso. Inclusive, eu sei que muita gente aqui é fã de One Piece, até mesmo One Piece foi prejudicado com essas censuras, tanto que, se você for pesquisar, One Piece tem duas versões, e o anime só virou hype mesmo, só ficou muito famoso quando lançou a segunda versão sem censuras, que é a versão atual da Netflix. Mas como o vídeo não é sobre One Piece, vamos voltar para Naruto. Bom, Naruto também sofreu muito com tudo isso, e acabou que o anime não deu o retorno esperado para o responsável pela dublagem, fazendo com que a dublagem realmente parasse, até porque se algo não está trazendo o retorno esperado, bom, basicamente está sendo prejuízo. Até porque se um empreendimento, se uma dublagem, se um anime não traz o retorno financeiro esperado, acaba que o responsável pela dublagem perde com tudo isso, e como consequência não faz nenhum sentido continuar com a dublagem. Mas é aí, dentro de todo esse caos, que entra o fator Netflix, que assim como salvou One Piece, também vai salvar a dublagem de Naruto. Já deu para perceber que Naruto faz muito, muito sucesso na Netflix, não tem essa, Naruto nunca flopou na Netflix, tanto que todos os filmes do anime já estão lançados na plataforma. Se você for ver aqui o catálogo junto comigo, você vai ver que tem muito, muito conteúdo de Naruto e Boruto aqui na plataforma. Então se a Netflix investiu tanto assim nesse universo, é porque ele realmente traz retorno. E para a felicidade da nação, já foi confirmado que a dublagem voltou a ser feita, e ela até mesmo já está perto de ser finalizada. E como eu já falei, a dublagem não apenas voltou, como também já foram lançados mais de 200 episódios nos servidores da Netflix. E esses são os servidores internos, eles ainda não estão liberados para o público, mas isso mostra que a dublagem desses episódios já estão praticamente prontas. E só lembrando, atualmente, a Netflix possui Naruto Shippuden dublado até o episódio 112, porém, dentro dos seus sistemas internos, dentro dos seus servidores, a dublagem de Naruto já está lançada até o episódio 348, que vai mais ou menos até a metade da quarta grande guerra ninja. E esses episódios vão ser lançados muito em breve, provavelmente, nos próximos meses, eles já estarão disponíveis para todo o público. Isso mostra que não, Naruto Shippuden não flopou, ele só passou por vários problemas e por uma época bem complicada, cheia de censuras, pois o anime em si faz realmente muito sucesso. É apenas questão de tempo para essa dublagem ser finalizada e ser completamente lançada. Naruto Shippuden vai voltar para o hype muito em breve com essa dublagem, podem notar o que eu estou falando. Vai ser exatamente como foi com One Piece em 2020, quando a Netflix lançou a dublagem. Podem esperar, pois Naruto voltará ao topo. Muito obrigado, Netflix, por estar patrocinando tudo isso.